Olha aí, olha aí, Débora Silva trabalhando com uma nova história. Vem cá! Queria te ver pra não ver o quanto te amo Pra você entender o que eu me chamo tanto É, 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 é o nosso amor que ficou no passado E sobre todo o ano, só minha felicidade Que eu já vou errar com você Tudo o meu ser difícil, o que eu me encadeira Foi nesse momento nada a passareira Só o todo o mundo terminar sem dormir Aquele que eu queria trocar no meu apartamento Por isso vem a porta do braço Quero te abraçar e ficar sem pressão Me levar a sentir e me meter a sua força em mim Por isso vem a porta do braço Quero te abraçar e ficar sem pressão Me levar a sentir e me meter a sua força em mim E eu te ver pra dizer o quanto eu vi amo Aí você ia entender por que te chamam o canto É aquele nosso amor que ficou no passado A sua voz tá lembrando a minha felicidade Que a nossa boa já era com o canto Quando o filho se me disse foi de brincadeira Quando o filho me abençoa a minha passageira O nosso coro não pode terminar assim Quando o filho me abençoa a minha passageira Nem me esquecer a sua força em mim Mas ainda eu choro de salvares do ar Por isso vem a porta do braço Quero te abraçar e ficar sem pressão Me levar a sentir e ficar sem pressão Me levar a sentir e me meter a sua força em mim Eita balanço bom 72 balançando com vocês Eita balanço bom 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 Obrigado.